E aí, gente? Pipoquinha tá pronta, o sofazinho tá gostoso, mas tá perdido, não sabe o que assistir? Cola aqui no like que a gente resolve esse probleminha pra você. Canal Like. A gente recomenda. Você cura-te. Quando nós pensamos em desenhos clássicos, nós pensamos na Disney. Na Warner Brothers. E na Hanna-Barbera. Mas muitas vezes nós esquecemos de um estúdio que foi tão importante pra animação quanto todos esses aí, mas que hoje em dia quase não é lembrado. O Fleischer Studios. Criado pelos irmãos Max e Dave Fleischer em Nova York no começo dos anos 20, o Fleischer Studios foi por muito tempo concorrente direto da Disney. Foram eles os responsáveis por personagens clássicos da animação, como a Betty Boop. E o marinheiro Popeye com o seu famoso espinafre. E o marinheiro Popeye com o seu famoso espinafre. Eram desenhos com temáticas e personagens mais adultos e com humor mais escrachado. O estúdio, em seus 20 anos de existência, teve muitos altos e baixos. Entre os pontos altos, aquela que é considerada a obra-prima do estúdio. Nove curtas de animação do Super-Homem. Nos anos 40, o Super-Homem, hoje a gente assimilou o Super-Homem, mas na época era Super-Homem mesmo. E ele era a estrela de um programa de rádio. Mas foi no desenho dos Fleischer que o Super-Homem foi visto pela primeira vez no cinema. E foi uma estreia em grande estilo. Esses nove curtas são considerados alguns dos desenhos mais bonitos da época. E também foram os mais caros. Cada episódio custou 50 mil dólares. Hoje não representa nada na indústria americana, pode não parecer muita coisa. Mas ajustado para os valores atuais, isso ficaria em torno de 850 mil dólares por episódio. O sucesso foi tanto que o primeiro episódio até concorreu ao Oscar de melhor animação. A série de desenhos do Super-Homem é um marco pela qualidade de animação. Completamente fluida, como nos melhores clássicos da Disney. Apesar de, sim, fortemente datados, os desenhos são tão movimentados e coloridos, que fazem a diversão da garotada até hoje. E para quem não é mais tão garoto assim, mas é fã de carteirinha do herói, vale a pena saber que o desenho dos Fleischer influenciou muito a forma como o personagem era retratado nos quadrinhos. Por exemplo, no começo ele era capaz só de saltar o edifício mais alto. Mas a cada episódio do desenho ele pulava cada vez mais alto até um ponto em que estava literalmente voando. Aí os artistas que faziam as histórias em quadrinhos gostaram da ideia e deram ao personagem o poder de voar também na revistinha. O primeiro episódio de 10 minutos é um deleite. Além de contar a história de origem do Super-Homem, ele também introduz muitos dos elementos que estão presentes em quase todas as versões do super-herói. O seu alter ego, Clark Kent, o seu par romântico, Lois Lane e a sua profissão, repórter. Um outro episódio que é muito querido pelos fãs da série é o segundo, dos monstros mecânicos. Nesse episódio o Super-Homem, já voando pela cidade, está investigando uma série de roubos de banco cometidos inteiramente por robôs. Mesmo com o sucesso do Super-Homem, o estúdio dos irmãos Fleischer contraiu muitas dívidas e acabou sendo comprado pela Paramount em 1942. Então ele ganhou um novo nome, Famous Studios. Sem querer perder a bocada do Super-Homem, a Famous produziu mais 8 episódios adicionais do super-herói. Nessa segunda leva de episódios, feitos em 1942, as narrativas já tinham muito a ver com a Segunda Guerra Mundial, um contexto que é explorado até hoje, até a exaustão nos remakes de super-herói. Por exemplo, em uma das histórias, o Super-Homem e a Lois Lane viram prisioneiros de guerra no Japão e lá são forçados a atuar como espiões para os Estados Unidos. No antepenúltimo episódio da série, até o próprio Hitler faz uma ponta. Ele aparece no seu escritório em Berlim, escutando um noticiário sobre como o Super-Homem destruiu a sua frota de navios. Hoje em dia, o Superman é uma franquia multimilionária com filmes, bonecos, videogames, etc. Mas vale a pena conferir o que ele era na sua origem há quase 80 anos atrás. Então, bom divertimento com essa obra-prima da animação clássica. E aí